Abertura 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 Aleluia Aleluia Te acusaram Jogaram perto de você Fecharam a porta Deus eu dizer não é o fim Eles são campanhados de porta Fecharam O Espírito Santo Eu sinto a presença dele aqui Levantai as pernas Abertura Abertura Ele está dizendo Fecharam a porta Não tem problema Eu trabalho na tua família Eu trabalho na tua casa Eu trabalho no ministério Não se preocupe Eu trabalho em porta Amém. Amém. Amém.